Ele não, mas se quer amor, mas se quer amor Joga em cima! O recado, o barro duro, já sabe Só quem tá solteiro, tira o pé do chão e diz Eu e Casca de bala, eu e Casca de bala Já não perdi a raquinha, já não peço Eu e Casca de bala, eu e Casca de bala O final de semana até nós almoçá-lo, vou lá Eu e Cascade Barra, derrubaram o meu chão O final de semana até nós almoçá-lo, vou lá Eu e Cascade Barra, derrubaram o meu chão Carra na muita caixão, e os valerão legais Dois cinco horas da manhã, e nas batalhas do pé A saqueirinha, tudo bem, já tô todo Só que tá amanhecendo o dia em barro duro, joga a mão em cima Eu e Cascade Barra, eu e Cascade Barra Já não perde a vaquejada, já não perde a vaquejada Eu e Cascade Barra, já que sim Joga em cima, mamãe Só que vai amanhecer o dia, dá um gritinho Capricha no meu repertório, meu pé de chumbo Vem que vem, vida Tá emocionado Interior, fazenda na praia, na cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do César, pra fazer diferente Cala de ator, matuta inteligente Interior, fazenda na praia Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do César, pra fazer diferente Cala de ator, matuta inteligente Na fazenda de coroa, na cidade de Jaguar Todo certo é outro Alá, matuta inteligente Matuta inteligente Cheiro discorso Cala de ator Alá, matuta inteligente Matuta inteligente Cheiro uns incocho Cala de ator Alá, matuta inteligente Cheiro discorso Matuta inteligente Matuta inteligente Cheiro vazio Presidente do Trabalhado da Márcio Neto Fazer o vasilhão, fazer o vasilhão Fazer o vasilhão, faz o perigo Vem cá e eu passei na praia, a cor perda Tem um cara de beijo, ninguém me segura Vem lá no sertão, pra fazer o interior Já vai ficar na tinta Vem cá e eu passei na praia, a cor perda Tem um cara de beijo, tá mais ninguém me segura Vem lá no sertão, pra fazer o interior Já vai ficar na tinta Matupitali, gente, na fazenda de carro Cidade de Jaguar Jogo certa, fala Matupitali, gente, Matupitali Cheiro, não se gostou, só dá Agora Matupitali, gente, Matupitali Cheiro, não se gostou, não se gostou Fala Matupitali, gente, Matupitali Cheiro, não se gostou, não se gostou Tá tudo, tá ali, gente, Matupitali Vou dar pra mim Vai te ferir Respeito, rapatório Jogar ele pra você, galera Quem tá solteiro, dá o gritinho, meu barro duro Quem tá solteiro? Mas caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou, hoje na sua tarde Tá tendo pé de serra em Deixei fogo na praça e a carne sumiu o cheiro Tem rádio, tem morro, dançando picola de Mas tamado, cara, tira gosto com o doisinho Parra na cidade é bom, praia, 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 praia Mas vai que já, né? A galera do interior De veneziana Mas vai que já, né? O parra na cidade é bom, praia, praia Vai que já, né? Vai que já, né? Galera do interior Mas vai que já, né? Vai que já, né? Mas caminhão chegando do Maranhão com o gado E sábado o pau quebrou, hoje na sua tarde Tem um pé de serra embaixo do jogo Deixei fogo na praça e a carne sumiu o cheiro Tem velho, tem novo, dançando picola de Mas tamado, cara, tira gosto com o doisinho Parra na cidade é bom, praia, praia, praia Mas vai que já, né? A galera do interior Mas vai que já, né? Parra na cidade é bom, praia, 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 praia Mas vai que já, né? A galera do interior Mas vai que já, né? Vai que já, né? Vai dar mal direto Vai dar mal direto Vai dar mal direto Vai dar mal direto Deixa o pó Toma um Chama as bichinhas, vai rolar a esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, macha de tempo e de vaquejada E foi no chão, corroma mulher, cachaça e sol de bar, dedão Pode chamar que tem, eu disse cura, que são Pegaram o sol na mão, hoje é festa lá do interior O sol na mão, hoje é festa lá do interior O sol na mão, hoje é festa lá do interior O sol na mão, hoje é festa lá do interior Chama as bichinhas, vai rolar a esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada, macha de tempo e de vaquejada Porro, mulher, cachaça e sol de bar, dedão Pode chamar que tem, eu disse cura, que são Pegaram o sol na mão, hoje é festa lá do interior É festa lá do interior Vámonos, Rosas Capricha pro seu filho Vem que vem Quem é que tá tomando um E quem aguenta amanhecer o dia São mais de 5 horas da manhã E hoje o forró é até o sol raiar Quem tiver tomando uma se prepara Que começou o Damazio Neto, Vidas Prazer, eu tava morrendo de saudade, meu barro duro Pede umbo Abra a bala e solta o sol, esse menino E respeita a polícia Puxa o pau Puxa o pau e fique raparista Não dou confiança pra ficante Esqueci de falar pra ela O que o lance é o lance A sua paixão foi muito curta Levar o amor da sua vida Hoje é só o veneno Chega minha mãe, vai ganhar a rua E não vai ter seu nome nem pedido de discurso De dez mulheres hoje que eu pego Você é mais A construção é ataca E não vai ter seu nomeات E a gente ama Tá bom Se a gente tá E a fé E assim Não vai ter seu nome E assim Se a gente code Ele sou eu, desce, gostoso, tremeu Ele sou eu, desce, gostoso, tremeu Roda pro cara que te comeu Ele sou eu, desce, gostoso, tremeu Roda pro cara, desce, desce E olha pro cara que te comeu Ele sou eu, desce, gostoso, tremeu Roda pro cara, 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 desce, gostoso, tremeu Contexto só que o salemão não pronto Gosta de trocadina igual gosta de pomba Tramas da pistada não para na melhor O terror dos caras As filanhas que é depois do vale só que é só Estropinha dela não brinca com a minha Eu disse vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Música Música Oi mulher Por que tá me ligando Você tá assim, tu sabe, olha aqui Eu sou sem amor Estourou Por favor Oh pôr favor Se vocês passaram Três minutos Vai ter um minuto Me grabe do pai Vai ter um minuto Show Viver 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 Vem Viver Viver Barro duro! 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 É que se vai O putadão que te mandou Que vai mandar pra ela Vai descer na teca Vai descer na teca O putadão que te mandou Que vai mandar pra ela Vai descer na teca Vai, vai, vai Vai descer na teca Vai, vai É a boda do DJ Oi, tem mulher rolando aí? Tive a lesão dequeiro e brequeiro Só quem tá solteiro, joga a mão em cima Só quem tá solteiro, joga a mão em cima Só quem tá solteiro, joga a mão em cima Olha que vem, sente esse som Que nessa noite eu te desejo Olha, vem cá, tiro a roupa E beijo teu corpo inteiro Vem, sente esse som Olha que nessa noite vai ser tua Vou te fazer mulher E te levar lá nas alturas Vem, sente esse som Olha que nessa noite Vem cá, tiro a roupa Vem, sente esse som Olha que nessa noite vai ser tua Vou te fazer mulher E te levar lá nas alturas Vem, sente esse som Tem mulher só pode fazer Vem, sente esse som Ponte easier Vem, sente esse som Júnior Mourinho, capricha Júnior Mourinho, capricha Júnior Mourinho, capricha Júnior Mourinho, capricha Júnior Mourinho forces Pesado em puitona, cê pensado em puitona, cê pensado em puitona, tapa na bunda e safadona Pesado em puitona, cê pensado em puitona, cê pensado em puitona, tapa na bunda e safadona Bota a mão na cara e faz espuma de godito, ela toda forma e gosta de correr perigo Eu sou maluqueiro, tô fiozada, mas eu vou pra você Para de pôr de um safado, um bigode de cana, botar a tua gira, o pescoço dos irmãos Por favor voa on, cê pensado em puitona, cê pensado em puitona, cê pensado em puitona Pou pra você Pô pra você Puxado em puitona Sist....... Toma Gil Neto Você quer marretada do Tom? Você quer marretada do Tom? Você quer marretada do Tom? Você quer porrada... Cadê os fogos que derrotam? Você quer porrada de velho? Você quer marretada do Tom? Você quer porrada de velho? Você quer marretada do Tom? Você quer marretada do Tom? E esse é o Demacia Neto Quem tá solteiro dá um gritinho Você quer marretada do Tom? O meu cafofo que eu vou te mostrar queimada Puxando o cabelo dela Ela voltou De pé na mão De tanta macetada que tão Puxando o cabelo dela Ela voltou De pé na mão De tanta macetada que tão Puxando o cabelo dela De pé na mão De tanta macetada que tão Olha que mostra a belidade que cês é Que cê mostra a belidade que cês é Chega em cima, Mauro duro, vem aqui É a banda do DJ Vou ter espelhado Vou ter espelhado Vou fazer o movimento Vou ter espelhado De lado de quarto Vou gemendo baixinho Vou com amor e com carinho Vou fazer um look e o que cê tá no meu quarto Querem que oéral Tem muita música Ceballo de masculino Joga pro lado de um copo e um paixão A cara de safada vai morrer no meu canto Todes e vazos no primo que senta no quarto Pé no chupi, chupi na radeira no meu lado Joga pro lado de um copo e um paixão A cara de safada vai morrer no meu canto Joga pro lado de um copo e um paixão A cara de safada vai morrer no meu canto Sweet dreams I made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you Some of them want to be used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be used by you Eu passei de rap e ela me viu Na rua da água Vai mamão Um pouco distante Tô tipo Hollywood Só quem tá salteiro Joga a mão em cima Toma, 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 toma Se controla a vida e você A xerca toma, toma Toma, toma, toma Você controla a vida e você Cê controla a vida e você Tô com a xereca, toma, 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 toma Se não tola, filha, vem por cima da chama Você me dá, me ama, me viu Na rua da água, na porta do cio Me ama no peco, um pouco distante Me sassar, estou na monta do lar Vou te empurrar de o dê Se controla, joga em cima Subiu, subiu, subiu Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima da chama Toma, 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 toma Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima da chama Toma, toma, toma Você controla a vida, vem por cima da chama Toma, toma, toma My sweet dreams are made of ears Who am I to disagree? Trong a world in seven seas É o meu adeus, nunca é só um rei Só uma maravilha, vem você Vem vida, vem que vem Vamos no rosas, porra tudo vida Tudo vida Vai aí Ela quer sentar pra nós Outro que nós é envolvido Envolvido, gosto de nada Ela quer sentar pra nós Outro que nós é envolvido Envolvido, gosto de nada Outro que sentar só Outro que sentar só Outro que sentar só Ela quer sentar com uma lente de cheiro Toma a lente de cheiro Ela quer sentar com uma lente de cheiro Ela se aceita com a Mareli, com a Mareli Ela se aceita com a Mareli Tinha Marinho! Cuida, meu empresário, cuida! Me chamei pra mim, pra minha base O bagulho, o bagulho, o massa é de verdade Amazendo, mando o rádio Se hoje é massa e neto que ativa Eu tô com a tropa do rádio Só tem no meu que eu saio dos monedas Todos preto, eu coloco a dor Com a tropa de jantar Eu tô com a tropa do rádio E o gancho está tendo Quando os tvs podem coloco a dor Com o bote eu peço, eu tô querendo Eu tô com a tropa do rádio Eu sou o que, pra minha base Eu tô com o seteiro Ela passei no rock do rádio Com o recomendo a minha base Vá de mar, Suga! Quem tá amanhecendo o dia, joga a mãozinha lá em cima Que até nove horas da manhã, Barro Duro! Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe café Que é só esse fim da marginal, passa o chão, pega a tua fé Pra tá em casa, não é pra ir tomar café, tem café Passa o chão, quer pra relaxar, deixa louca Tem café, passa o chão, quer pra relaxar, deixa louca Nada que eu gosto, mas você viu O pássaro assim vai tirar a roupa, é bem possível comandar O tempo me pode continuar, e por fim não tem o que parar Você é isso que quer fazer da paz Bota o damazionete que tu senta de graça Olha, eu não sei quem inventou a vodka Olha aqui, eu só tomo caraná Tô em barro dura, mas já fica louca, é putaria Todo dia rômulo rosa Eu disse quando, quando Pra te agarrar, faltava bem pouco São damazionete, vamos ficar louca Só quem tá solteiro, joga a mão em cima Joga a mão em cima Você já sabe qual é Você já sabe qual é Quando eu sinto o seu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar Você já sabe qual é É só me seguir a mão Já tá em casa Não é pra ir tomar Onde é que tem uma galinha, uma panelada pra gente comer 9 horas da manhã quando acabar o show? Onde é que tem? Meu Patiubo, capricha no repertório que tu já sabe, né? Que tu já sabe, quando amanhece o dia, agora tudo sem limite, vida! Vem que vem, Valdão! Cadê? Vocês aguentam forró ainda? Vocês aguentam forró? Ó, deixa ele aqui, deixa ele aqui Vai ficar aqui comigo o show todinho Só vai sair daqui 8 horas da manhã O meu empresário hoje é ele Meu empresário hoje é ele Alô, é com ele mesmo Ó, vai fazer os faturamentos do alô Pra gente mandar alô pro povo aí, viu? Vamos pra cima Tu mora onde? Tu mora lá em Teresina? Grupe? Você vai rodar comigo o São João Bora rodar comigo o São João? Bora A gente volta só dia 10 de julho Fala com tua família pra gente rodar no mundo Fala com o empresário dele, tá vendo aí Quem é empresário? Essa loura aqui? Essa empresa? É irmã? Namorada? Tá homem, tá bem, viu? Tá bem, viu? Quem? Aquele ali? Tem empresário? Vou levar o homem, vou comprar o pastor Vinícius Veras Meu Pé Tchumbo Ó, a gente tá no São João E no meu São João não pode faltar as melhores As melhores músicas, os melhores repertórios Que tem no meu Brasil O nome dele é Flávio José de Monteiro Capricha, meu sanfoneiro Vem que vem Até o sol ficar quente Tá nublado ainda Jogar mais um Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Tô na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem teu amor, sem teu calor Sem teu carinho Tô na solidão Só de pensar pra dar um arrepio Tudo é tão vazio Sem você, amor Não imagino nem por um segundo Vivo pelo mundo sem o teu calor Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Você é teu amor, sem teu calor Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? O que vai ficar meu coração? Como é que vai ficar meu coração? Maravilhosa ela é de uma Além da cigarra, eu acho que o que faz É maravilhosa Chego já, tô aqui batendo, pá Comendo água Alô, todo mundo vai Vem meu cajuzinho, olha, te dou muito carinho Me dá seu coração, me dá seu coração Vem meu moraguinho, olha, te pego com jeitinho De eixo de tesão, de eixo de tesão E lixo no luco, de julgado o pro E mata de amor, e mata de amor E joga no calor, e olha nos olhos E veja o que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa cá, chupa Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa cá, chupa Chupa, chupa Chupa cá Na sua boca E eu vou zoar e beber Vem pra frente, vem pra frente Abraço amigo, é pra gente beber E depois Paragadá Parará E depois Paragadá E depois Hoje tem parrego, parceiro, morre, velho Tá no meu apartamento Hoje tô ganhando o amor de uma mulher Já preparei a amastecinha, geladeira Tá rodada de cerveja O ruído vai ser bom demais O tempo vai balançar JL promoções Joga em cima, democida, atenção Fazer zuzu Senhora Abra, calma Do cheiro, joga a mão em cima Só quem tá feliz Tira o pé do chão Tira o pé do chão E eu vou zoar e beber Pra gente beber E depois Parará Parará Pelação Parará Parará E depois Paragadá Parará Parará E depois Parará 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 E eu vou zoar e beber E levar a morirada lá pro meu apê E depois 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 Seis horas da manhã ainda É cinco horas Ainda né Vocês querem romance ou vocês querem putaria Vai começar a putaria do Dandê Vida Se prepare que vai começar A culpa é sua Não é minha Foi você quem jogou na PPK Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheca O Gabriel do Borel Que comeu minha tcheca O Gabriel do Borel O África começou a... Faz ideia, porra, o que acontece em Vegas Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Faz ideia, porra Ali, jori, 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 jolo Ali, jori, jori, jolo Férias de verão é rave no baile do doce Droga e orgia Todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parando Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Tô louca de lança Chama Que minha bunda balança Vai, vida Mais um dia na rua Se repete, irmão Olha a pedra E a galera da mancha azul Vai debochando Ponte Robical Jameica Machuca, regueiro Eu posso ir embora? Vocês aguentam mais ainda? Tem bebida ainda aí, tem? O meu empresário aqui Você aguenta ainda, meu empresário? Aguenta? Ele tá dizendo eu vou embora Eu não aguento mais não Delegado Delegado Aí estourou Estourou, viu? Vai, fica chamando o Dieguinha assim não, rapaz Meu safaneiro Se prepara daquele jeito Que agora é teu momento Sabe que tu vem pra brilhar Meu pé de humbo Aumentou 500 conto no caché do homem Faz o seu pá agora Faz o seu pá agora Perderam a chave do SW4 Joga a mão em cima Joga a mão em cima Um, dois Um, dois, três Eu vou descer aí, eu vou descer aí Eu esse ano vou embora do Sertão Pra dançar pelo São João Vai me acolmar de mim Pelo Zanatos atirar Eu vou descer aí, eu vou descer aí Eu esse ano vou embora do Sertão Pra dançar pelo São João Veram os anotes atirar no Granadê A menina era Rambou em café Só quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão em cima Faz o tremzinho Faz o tremzinho Faz o tremzinho Faz o tremzinho Eu esse ano vou embora do Sertão Pra dançar pelo São João Vai me acolmar de mim Pelo Zanatos atirar no Granadê Pelo Zanatos atirar no Granadê Eu esse ano vou embora do Sertão Pra dançar pelo São João Eu vou descer aí, eu vou descer aí A menina era Joga a mão em cima Eu esse ano vou embora do Sertão Pra dançar pelo São João Vai recolmar de mim Pelo Zanatos Roda, roda Pode rodar, roda Eu esse ano vou embora do Sertão Pra dançar pelo São João Pelo Zanatos atirar no Granadê Eu tiro a mão no Terreria A menina era Rambou em café Com a mão em café Você vem na veleira Só quem tá feliz Joga a mão em cima Tira, 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 tira Tira o pé no chão Onde eu tô? Eu tô todo Joga em cima Joga em cima Quando sonhei que tava e buscou Lançando pagode, busco a rua de costa com Quando sonhei que tava e buscou Lançando pagode, busco a rua de costa com Quem não vai se? Mas se até o freio Ele cai Mas se até o freio Ele cai Parece até o freio Ele cai Ele cai Mas se até... Vem pra cor Você queer Tá dançado Joga a mão em cima Vem pra cor Quando eu sonhei que tava aí buscou dançando o pagode Quando eu sonhei que tava aí buscou dançando o pagode Vem pra gozar, gozar com o passarão e a dançando o passarão Vem pra gozar, bora juntar aqui, junta mais Vai juntar, vai juntar, vai juntar, vai juntar E aí E aí Glória pro céu, meu amor Deixa com medo estar aí Glória pra aquele maluco Que lá no céu mais o meu céu Glória pro céu, meu amor Deixa com medo estar ali Glória pra aquele maluco Que lá no céu mais o seu melhor Que lá no céu mais o seu Glória pro céu, meu amor Deixa com medo estar aqui Que lá no céu e o seu sol Que lá no céu, meu amor Que lá no céu e a minha mãe Só te pariu como salvador Liga o terreiro do seu olhar Faz um trenzinho, faz um trenzinho Liga o terreiro do seu olhar Faz um trenzinho, faz um trenzinho Faz um trenzinho, faz um trenzinho Bora, meu amor Joga a mão em cima Puxa o trem, puxa o trem Liga o treinador, me toquei no tempo Acorda-me Tô venendo o meu companheiro Desagado, canadão O caçomiro, venendo o caçomiro Enquanto o tempo saco Onde a cabeleira, a dançadora Não pode ser a plagueira Onde a cabeleira, a dançadora Dá um sol pra mim Um sol sustenido menor Ó o sol menor, o sol menor, né? Dá um climinha aí, Estéia Um climinha E eu vou fazer uma banda Só pra tocar porra Eu quero que o mundo saiba E que não há nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar porra Eu quero que eu vou dançar E que não há nada melhor Tira um praticado Bota aqui embaixo Segura, segura Eu vou parar meu carro Na frente de um cabaré Eu sou um cara que arrumou Um caminhão pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro Na frente de um cabaré Vai ter muita mulher Vai ter muita bebida Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que arrumou ganhar Pra encher de rapariga E mais raparigueiro do que eu Olha que só papai Olha que só papai Olha que só papai Eu disse, vai, vai, vai vai correndo atrás, que eu já tô em outra, vai correndo atrás, vai, vai, vai correndo atrás, que eu já tô em outra, eu vou parar meu carro na frente de um cavalé, na frente de um cavalé, eu vou parar meu carro na frente de um cavalé, olha que Júnior Amorim, agora tu tem uma banda, Júnior Amorim, agora tu tem uma banda, Júnior Amorim, vou voltar, vou voltar. Já posso ir embora eu? Já vou acabar o show, vocês não aguentam mais não, vocês aguentam forró ainda? Dá um grito aí! Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Todo ano tem que ter Damazoneta aqui em Barro Duro, pelo menos umas três vezes no ano, viu? E o Pétinho, bota o repertório não Saudade que eu tava demais Intimado com o tamborzão Bebida mulher à vontade Por portaria e proibida Hoje já bateu a onda O vale tá formado Hoje eu tô cheiroso Bonito pra caralho Eu vi que eu tô cheiroso Tchutchucado, paro Fique jogador, caro De copão na mão Paradim de pochuradão Joga na carupa Espega pro cheval De copão na mão Paradim de pochuradão Joga na carupa Espega pro cheval O amor Em nome de J.J.J.L. Provação O que saudade O que saudade Cantava de um baile Corretimado Com a ropa moção Olha a bebida Mulher à vontade Só pra ele entrar E já bateu a onda O vale tá formado Vem que eu tô cheiroso, piranha pra caralho Vem que eu tô cheiroso, chuchu tá na mão O pique jogador, tipo a mão na mão O paladinho de posturadão, joga na minha carupá Despega pro chefão, o ô, e bomba na mão O paladinho de posturadão, joga na minha carupá Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Você tem bari no morrão, já sabe onde é o setor Soltado o mamadão, Dadaque convocou Mas pede aqui, exceto o sentimento com amor Compromisso com a Glock, o Dadaque Tima certo depois do baile 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 Me passa tudo, depois vai descer Meus senhoras e minhas senhoras e minhas senhoritas É o seguinte, eu vou ter que fazer minhas saideiras Porque vai ter missa agora e a gente tem que ter respeito Tá bom? Mas em breve eu tô voltando pra vocês Pra gente fazer um show maravilhoso Quem tá gostando, dá o gritinho, por favor aí, tá bom? Capricha na minha saideira, Patinho Vem que vem! Aproveita pra sacar o livro aí, vai Que delícia quer te ver De pouca roupa Que delícia quer beijar A sua boca Ai, que delícia quer te ver Em brilhada e churada De amor De amor O sol se assombra na parede Com o seu corpo novo Descenação de excitação É um tesão te ter aqui Toda pra mim Amor Já ouvi o todo do seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos fogos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me prende em bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Só quem tá solteiro Joga a mão em cima Joga a mão em cima Joga a mão em cima Pra mim não deu O parê O que o mundo só pega do mundo E você não consegue O parê O que o mundo só pega do mundo Você não consegue ser domada de dragão Pera aí Desde que me veste Você vai fazer Agora vem Pera aí Rebola 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 Me tá malandro de mim Não tem problema não Me olha aqui De olhinho de cheiro Cheio de gerona Esse pista é Quem tá malandro de mim Fico pregadão E olha aqui pra minha cara De palco passar Todinha Cheiro Cheio de gerona Pega esse Pega e vem Pega e vem Pega e vem Vai, Demazio Neto Vai, Demazio Neto Praza, filha Senhoras e senhores Muito obrigado Isso foi Demazio Neto Até a próxima Beijo, vim Beijo, vim E quando ela chega Para o baile Divertido Jogando na taça Toda tipo O boniquete Destaque da capa Da sexo Poderosa Maravilhosa Quando ela passa Comoca O passo Comanda Enjoada Só bebe Tequila Queixada Na taça Essa menina Deixa paquete Tendo a cura Esferiente Entra a cena E rouba a cena Quando cama Tchau 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 Pra eu ir embora Pra eu ir embora Pra eu ir embora A mulherada que tá solteira Dança até o chão Muito obrigado Barro duro Dança até o chão Dança até o chão Olha novinho Vai no chão Olha novinho Vai no chão Olha novinho Olha que dança até o chão Dança até o chão Dança até o chão E a galera tá pedindo Pra tocar no par Rolo rosa Viva na cena Olha novinho Vai no chão 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 Vai no chão Dança até o chão Dança até o chão Dança até o chão Dança até o chão Se eu quero Esse eu escuto Descuto de jantar Eu tô solteiro Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Eu quero é curtir Muito obrigado Barro duro Isso foi demais Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Valeu, gente Agora o barro duro Eu tô doido Eu tô doido Eu tô doido Me conta o respeito, príncipe Já ganhou, tan-tan-tan Já ganhou, tan-tan